Em cinco anos, a classe média será a principal responsável pelo crescimento ou declínio da economia brasileira. É o que diz a pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Só que essa pesquisa foi feita em 2011, quando previa que o consumo familiar no Brasil seria de 3,53 trilhões de reais em 2020, um aumento de 40% em 10 anos. A recessão iniciada no ano passado, no entanto, freou a intenção de consumo das famílias, principalmente da classe C, com rendas de até 10 salários mínimos. Essa caiu 6,9% só na primeira metade desse ano, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio. Essa fatia da população passou a segurar um pouco mais o dinheiro e deixar de levar algumas coisas para casa. O que preocupa os economistas é que a classe C representa 54% da população brasileira e a tendência é de crescimento populacional. Ou seja, se a economia continuar nesse ritmo, o antes estimado crescimento no comércio pode até andar para trás.